A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuida, galera! Olha nós aí de volta, meninos! É, moçada! Acho que vocês lembram desse lugarzinho aqui, né? Nós estávamos fazendo as pescarias aí. E o que acontece? Estamos aqui agora 3 para 4 horas da tarde. Meu parceiro está aí. Estamos aqui com a ALEVIATAM Beleza? PSR2 Tem 2 poços d'água aqui. Vou se levantar para mostrar para vocês. Dando muita galinha d'água, pomba. Estamos aqui com o magazine aqui, ó. É, 2 galinhas d'água. Olha, 2 galinhas d'água na beira d'água, galera. São 2 agora. Toma, toma, bota, bota, bota. Bota aí, bota aí. Toma. Aí o fio do fogo. Esse negócio não está chegando, é nada. Toma, toma. Bota aí. Galera, olha o tanto de galinha d'água chegando aí nos poços, galera. Nas poços, ó. Vou botar o escópico daqui a pouco. Vocês estão vendo lá, ó. Dá uns... Quais 40 metros aqui lá, ó. Viu? Vou botar o escópico aqui para mostrar para vocês, ó. Olha o jeito aí, ó. D'água seco. Tem 3 lá, nem liga para nós, ó. Vendo, ó. Paraíso aí. Aí nós escolhemos esse recanto aqui. Beleza? Opa, que eu vou botar meus pneus centeme. Vamos tocar aí para eu ver que vai. Vai dar aí, ó. Primeira galinha d'água correu. Tem uma pequena... Uma rachanã. Tem uma bem grandona e correu. Tá dando demais, bicho demais aqui, ó. Vai riscar naquela rachanã ali para nós ver. Vai tirar não de cá. Esperar descer mais. Tem que ver, tá chegando aqui. Não tá fazendo... Pff Vai! É. Oi da galera, viemos aqui pra dentro desses garranchos aqui, porque tava sentando muita juriti, ó, peguei até o arremedo, e lá, né, devido o tempo deu uma esfriadona, amoleceu aí, nem custou mais nada não, mas tava dando ainda algumas lá, atirei numa, meio apressado lá, sei nem onde o chão bateu, não sei se foi numa rachanã, tá aí o parceiro aí, camuflado, eu vou mostrar pra vocês uma visão aqui, tava sentando muita juriti, se o caba vim bem cedinho aqui dá bom, ó, a roupa camuflada pode ficar aqui quietinho, que dá certo com arremedo, pra vocês verem aqui como é linda a visão aqui, ó, aí lá tava dando bom, só que acho que é melhor, ó, tinha uma bem aqui já, não tô dizendo, tô chamando com arremedo, acabou de voar. Se até o caba ficar é aqui, porra, ó, mais e mais, quatro e meia, pra vir bem cedinho, caba, é aqui, o cara garantiu um fritozinho aqui, galera, agora ó, olha isso, não, olha isso aqui, bicho, é, tu é doida, amor, ó lá, galera, nós tava lá embaixo, ó, ó lá, as galinhas d'água lá, ó, viu, nós tava lá, deixa eu ver aqui, tá vendo aquele pneu ali, ó, aquele recanto de cerca, nós tava lá, tá vendo só que tá fraco, bicho, fraco, fraco, passou até umas pombas, né, às vezes a branca longe, mas voaram alta, e aqui tava descendo, chegando juriti direto, vamos ver se não tem, tirar um dia pra nós vir aqui, mais cedo o dia, pra ver se tá certo. Tchau, 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 tchau. Eita, menina, salve aí pra meu parê aí, parceirão Gleice aí do canal Garganta das Avas, oi da menina, olha, o cenário. Eita, ó, a bolsa que eu tô hoje com ela é essa daqui, ó, esluguzinho do parceiro Ivo aí, tem pra amolecer o mesmo, galera, agora, ó. Vamos demorar aqui um minutinho aqui pra ver se encostar alguma, mas não vim aqui ainda de novo. É bem quente mesmo, cabelinho pra cá. Bem quente, pode tu caia tranquilo, não falha não. Dá uma chamada aí, se nós conseguimos pegar o menos de uma. Galera, voltamos pra cá de novo. O movimento ali, desistimos da juriti porque... Nós viemos sóiá aqui como é o movimento direito, sabe? Aí, vamos ver aí o que é que nós fazemos. Porque na juriti ali dá bom, agora... A hora é amanhecer do dia e o cabelo tem que tu caia embaixo, na beira d'água elas. Tipo daquelas pedras ali, ó. Aquelas pedras ali, Trás daquela cerca. Quero pra desfazer uma tucaiazinha lá, pra tirar pra lá, ó. Agora a galinha d'água é aqui desse lado, nessa poça aqui, ó. Que elas estão saindo dentro da moita. Vamos esperar mais um pouquinho aqui pra ver se tá mais um... Dá menos uns dois tiros aqui. Pra você ver. Rachana, galera, rachana, desceu ali. Peraí, peraí. Seguro mesmo em cima, ó. Lá, galera, lá... Aqui tá meio longe, pô. Acabei de compensar. Compensa no segundo dó. Tá vendo? Pode atirar? Pode, vai. Pode atirar, já. Agora eu passo... Passou perto, bicho. Tu é doido, velho. Pegou do lado direito, galera. Depois nós vamos medir a distância aqui, pra nós dar uma regulada bacana na ilha, viu? Tu é doido. Dá uns 50 metros, porra, daqui pra lá. Vou botar uns copacãs aqui, galera, pra vocês verem, viu? Tu é doido. As pombas, as pombas aí chegam, não. Passaram direto. Tem uns aqui que ela passou direto. Deixa eu ver se desse mais a uma. Galera, olha aí, ó. Longe, meu filho, aqui. Dá quase uns... 70 metros. Brincar, não. Lá do outro lado, onde nós estávamos. Deixa eu dizer a você, a hora... É bem cedo lá. Cafizão Tocaya bem cedo. Perto das pedras. Dá certo, não. É porque agora é de tarde, né? Juriti não acaba de tocar juriti de tarde, não. E tem, ó. Imagina bem cedo. Tá vendo? Não vou nem arriscar. Deixa eu lá beber. Vamos ficar focado aqui na outra. Pode ser que ela esteja lá, mas não é tudo. Não, vou tirar alguma de... Olha, bicho. Acabou chegando a juridinha bem pequenininha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.